Oi lá na preta que eu dei a buceta, bandido sagaz veio me penetrar Tinha balinha, tirou minha calcinha, já fazia um tempo que eu quero te dar Fiquei molhado, ele deu gargalhada, apertou o meu peito e foi me chupar Onde esse cara aprendeu desse jeito, a fazer dinheiro se patearizar Bota no teu cu, bota no teu cu, bota no teu cu, bota no teu cu Bota na checa, bota no teu cu, bota na checa, bota no teu cu Bota no teu cu, bota no teu cu, bota na checa, bota no teu cu Bota na checa, bota no teu cu, bota no teu cu Bota no teu cu, bota no teu cu Mete, mete seu safado, que eu já tô quase gozando Mete, mete seu safado Mete, mete seu safado, que eu já tô quase gozando Net to net, sensação do tempo Olha na treta que eu dei a buceta Bandido sagaz, veio me penetrar Tinha a balinha, tirou minha calcinha Já fazia um tempo que eu quero te dar Fiquei molhado, ele deu gargalhado Apertou o meu peito e foi me chupar Onde esse cara aprendeu desse jeito A fazer de mim, você puta guisar Bota no meu cu, bota no meu cu, bota no meu cu Bota no meu cu, bota na chica, bota no cu Bota na chica, bota no Bota no meu cu, bota no meu cu Bota no meu cu, bota no meu cu Bota na chica, bota no meu cu Bota no meu cu, 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 bota no meu cu, bota no meu cu Você está em manhã